olá gente a gente vai abrir hoje eudora né então são três sacolas e aqui a gente a gente tem duas caixas e essa pesada aqui né porque que a eudora vem assim gente aberto em sacola porque essa é comprado direto da loja então como a gente tem a loja da eudora aqui próximo a gente vai lá e busca então por isso aqui não vem lá cara eu vou abrir essa aqui primeiro eu quero ver o que é isso daqui está lacrado então a gente é só catálogo do próximo ciclo com a áurea em platina e na capa que é a nota tá áurea em platina lançamento então ó essa caixa aqui ó é só catálogos dani apresenta ali que eu vou guardar os catálogos não vai rir não ideia não a gente tem só os kits da ciagem que reconstrói os fios tá eles vêm agora tipo mercado né shampoo e condicionador na caixinha assim ó tá nessa caixa só kit se age e reconstrói e tenho bastante colônia diva que é sucesso aqui na loja sucesso que se suscete tem esse é essa é aqui tem essa sacola carbon turbo turbo e veludo hidratante sem sol velho e vem o sabonete líquido para o corpo creme para as nozes durante como um esse é para definir caixa e isso é o shampoo do robson ó se age definir caixa tá mostra falei que o povo adora vez aí a peça ela é divina e ela parece uma bolsinha a gente ela é invernizada e aqui na última shampoo antiresíduos que constrói os fios também e acabou dani então é isso gente acabou hoje só abraçar a dani aqui beijo e até o próximo